Naquela manhã cinzenta, o som distante de pneus no cascalho interrompeu a tranquilidade da floresta. Sem qualquer aviso, o fiel companheiro de um homem foi arrancado de seu lar e deixado para trás em uma estrada isolada. Enquanto o eco do motor se desvanecia na distância, algo sombrio e perigoso pairava no ar, sugerindo que aquele era apenas o início de uma jornada de desespero e solidão. E Max, sozinho pela primeira vez, não fazia ideia de como voltaria para casa. Max, um cão fiel e leal, passava os dias ao lado de seu dono, João, um homem idoso de vida confortável e resolvida. João havia construído sua fortuna ao longo dos anos, mas o sucesso financeiro nunca trouxe a felicidade que ele esperava. Depois de um casamento fracassado, marcado por desilusões e interesses mesquinhos, João encontrou em Max a companhia que tanto desejava. Para João, Max era mais do que apenas um cão. Ele era seu verdadeiro amigo, leal e desinteressado. João dedicava seus dias ao cão, passeando pelas vastas terras de sua propriedade, cuidando dele com carinho e atenção. Embora tivesse tudo o que o dinheiro podia comprar, João descobriu que o que realmente importava não podia ser adquirido. A lealdade e o amor incondicional que Max lhe oferecia eram tudo o que ele precisava. Com o tempo, João se afastou das pessoas. Todos que se aproximavam dele pareciam estar mais interessados em sua riqueza do que em sua pessoa. Amigos de longa data e até mesmo familiares sempre tinham um olhar cobiçoso sobre seus bens. Esse interesse superficial fez com que João se isolasse ainda mais, confiando apenas em Max. Mas a vida tem seus reveses. E um dia, tudo mudou. João, que sempre se mantivera saudável, caiu gravemente doente. Sem outra escolha, a família, que nunca demonstrara grande afeto por ele ou por Max, decidiu interná-lo em um hospital distante, onde poderia receber cuidados. Contudo, o verdadeiro interesse deles estava em outra parte, a fortuna de João. Sabendo que Max era o único a quem João realmente confiava, eles tomaram uma decisão cruel. Numa manhã cinzenta, Max foi colocado no carro sem saber para onde ia. Os familiares, movidos por ganância, o levaram para uma estrada isolada, cercada por árvores altas e silêncios que pareciam nunca ter sido rompidos. Para eles, Max representava uma ameaça à herança que tanto cobiçavam, pois sabiam que João teria feito qualquer coisa para garantir o bem-estar de seu fiel companheiro. Quando o carro parou, Max foi deixado para trás. O som do motor, se distanciando, ecoava em seus ouvidos, enquanto ele olhava confuso para a estrada vazia. Sem compreender por que havia sido abandonado, Max se viu sozinho, longe de tudo o que conhecia e amava. Os primeiros momentos de solidão foram tomados pela confusão. Max permaneceu parado no mesmo lugar, esperando que seu dono retornasse, sem compreender por que havia sido deixado para trás. A estrada deserta, que parecia não ter fim, refletia o vazio que começava a crescer dentro de Max. O silêncio ao seu redor tornava-se ensurdecedor, e à medida que o tempo passava, a realidade começava a pesar sobre ele. Max não estava apenas perdido, estava completamente sozinho pela primeira vez em sua vida. Ele começou a vagar pela estrada deserta, sem destino certo, movido apenas pelo instinto de sobrevivência. A fome logo se tornou uma presença constante, apertando seu estômago vazio, assim como a sede, que tornava sua garganta seca e dolorida. As longas noites eram ainda mais cruéis. O frio da madrugada se infiltrava em seus ossos, lembrando-o das noites aconchegantes que passava ao lado de João, perto da lareira, onde sempre havia calor e segurança. Agora, ele mal conseguia dormir, os olhos arregalados e assustados pelos sons desconhecidos da floresta que o cercava. Os poucos humanos que ele encontrou durante sua jornada não foram gentis. Alguns o enxotaram com gritos ou pedras, outros simplesmente o ignoraram, como se ele não existisse. A saudade de João era avassaladora, a falta de um lar, o sentimento de abandono e a solidão. Tudo isso pesava muito mais do que a fome ou a sede. Max, que antes vivia em um mundo seguro e familiar, agora era um cão solitário, vagando por um mundo que não parecia ter lugar para ele. O desespero crescia a cada dia. Mas algo dentro dele, uma faísca de esperança, ainda o fazia seguir em frente, na esperança de que, de alguma forma, ele pudesse encontrar seu caminho de volta para João. Os dias se transformaram em semanas, e Max já estava à beira do desespero. Ele estava fraco. Suas patas mal podiam sustentá-lo, e o mundo ao seu redor parecia cada vez mais sombrio. Foi então que numa tarde, enquanto vagava por uma estrada de terra, Max notou uma mudança no ar. As nuvens, pesadas e escuras, começaram a se formar no céu, anunciando a chegada de uma tempestade. Relâmpagos começaram a cortar o horizonte, seguidos por trovões que ressoavam como o rugido de uma fera. O vento frio chicoteava seu corpo, e Max sentiu o peso da natureza se intensificar contra ele. Enquanto a tempestade rugia acima, Max sentia suas últimas forças se esvaírem. A solidão e o desespero eram companheiros constantes agora, e a fome apertava seu estômago, que já estava vazio há dias. Ele caminhava sem rumo, lutando contra o desespero que ameaçava dominá-lo. Foi então, quando tudo parecia perdido, que Max ouviu algo diferente. Não o som da chuva ou do trovão, mas o motor de um carro se aproximando. O som era distante, mas para Max, representava uma última chance de esperança. Com um último resquício de força, Max levantou a cabeça e viu um farol atravessando a escuridão. Clara, que passava pela estrada, notou algo estranho sob a ponte. A tempestade tornava difícil enxergar claramente, mas um movimento sutil chamou sua atenção. Ao desacelerar o carro e olhar mais de perto, Clara viu a figura de um cão, encolhido e molhado, lutando para se manter aquecido em meio à tempestade impiedosa. Seu coração se apertou de preocupação ao ver a condição do animal abandonado e sem esperança. Clara rapidamente parou o carro e saiu, ignorando a chuva que caía pesadamente sobre ela. Ao se aproximar, ela percebeu o quão fraco e debilitado o cão estava. Meu Deus, você está bem? Clara perguntou suavemente, sabendo que ele não podia responder com palavras, mas sentindo a necessidade de expressar sua preocupação. Ao ouvir a voz suave de Clara, Max ergueu a cabeça com esforço. Seus olhos mostravam apenas cansaço e tristeza, mas Clara enxergou algo mais. Um pedido silencioso de ajuda, uma súplica por socorro. Com movimentos lentos e cuidadosos, Clara se agachou e estendeu a mão para Max, tentando não assustá-lo. Sentindo a bondade e sinceridade nos gestos dela, Max tentou se levantar, mas seu corpo estava exausto. As pernas fraquejaram. Mal conseguia se mover. Sem hesitar, Clara pegou um cobertor no carro e envolveu Max, protegendo-o do frio e da chuva. Com cuidado, ela o colocou no banco de trás. Quando Clara fechou a porta e voltou para o volante, Max fechou os olhos, finalmente podendo descansar. Enquanto Clara dirigia com cuidado pelas ruas molhadas, ela não podia deixar de observar Max pelo retrovisor, sentindo o coração apertado ao ver o estado em que ele se encontrava. Quando chegou em casa, ela o levou para dentro e acendeu a lareira para aquecer o ambiente. Com uma toalha macia, Clara secou-o pelo molhado de Max e preparou comida e água para ele. Max, exausto e faminto, comeu lentamente, grato por finalmente estar seguro e aquecido. Depois, enquanto ele descansava próximo à lareira, Clara pegou o celular e tirou uma foto. A imagem capturava tanto a serenidade quanto a tristeza no olhar de Max. Agora em repouso, após dias de sofrimento. No dia seguinte, Clara seguiu sua rotina e foi trabalhar no hospital. Mesmo ocupada com as tarefas diárias, não conseguia parar de pensar em Max. Durante a pausa, decidiu visitar um de seus pacientes regulares. João, um idoso gentil que estava se recuperando de uma doença grave. João era um homem reservado, mas havia um tema sobre o qual ele sempre falava. Seu cão, Max. Em quase todas as conversas, João mencionava Max, descrevendo-o como seu único companheiro verdadeiro, mas nunca havia contado a história completa de como eles foram separados. Quando Clara entrou no quarto de João, lhe encontrou sentado, olhando pela janela com uma expressão melancólica. Bom dia, João. Clara cumprimentou com um sorriso. João virou-se lentamente, respondendo com um aceno leve. Bom dia, Clara. Como está tudo por aqui? Ele perguntou. Mas seu tom estava distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Clara puxou uma cadeira e se sentou ao lado dele. João, você sempre fala do seu cão, Max. Ele deve ser muito especial para você, disse ela, tentando animar a conversa. João suspirou e assentiu. Sim, ele é... ou era... não sei onde ele está agora. A família... Bem, eles não entenderam o quanto ele significava para mim, explicou com a voz carregada de tristeza e arrependimento. Clara sentiu um impulso de mostrar algo que talvez pudesse alegrá-lo. João, eu encontrei um cão ontem, durante a tempestade. Ele estava em uma situação terrível, mas eu o levei para casa e cuidei dele. Você gostaria de vê-lo? Perguntou Clara, puxando o celular para mostrar a foto que havia tirado de Max. Ela mostrou a foto a João, sem esperar nenhuma reação particular. Mas ao ver a imagem, João congelou. Seus olhos se arregalaram e ele levou a mão à boca, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Max, é ele! Esse é o meu Max! Exclamou João com a voz tremendo, com uma mistura de choque e alegria. Clara ficou surpresa ao perceber que o cão que havia resgatado era o mesmo Max, tão querido por João. A emoção no ar era palpável, e João olhou para Clara com lágrimas nos olhos, claramente tocado por ela ter trazido de volta algo tão precioso para ele. Ele segurou a mão de Clara com força, mas antes de falar qualquer coisa, a porta do quarto se abriu abruptamente, interrompendo o momento de ternura. Um homem entrou na sala com um semblante impaciente. Era Marcos, sobrinho de João, que Clara já havia visto em outras ocasiões, sempre com uma atitude distante e fria. Ele carregava uma pasta cheia de documentos, que rapidamente colocou sobre a mesa ao lado da cama. Eu preciso que você assine alguns papéis, tio. São apenas formalidades. Acrescentou, tentando parecer casual. João olhou para o sobrinho com desconfiança. Papéis? Que papéis são esses, Marcos? Perguntou ele com a voz cautelosa. Marcos forçou um sorriso. Ah, nada demais, tio. Só algumas questões burocráticas relacionadas às propriedades e bens. Preciso garantir que tudo esteja em ordem enquanto você está se recuperando, explicou ele. Clara, sentindo a tensão aumentar, não pôde deixar de intervir. Talvez não seja o melhor momento para isso. João acabou de receber notícias que o deixaram emocionado. Ele precisa de descanso agora, disse ela, tentando proteger João de qualquer pressão indevida. Marcos lançou um olhar frio para Clara, claramente incomodado com a intervenção. Entendo, mas isso é importante e vai levar só um minuto, insistiu ele, empurrando a caneta em direção a João. Inicialmente confuso, João agora estava claramente desconfiado. Ele cruzou os braços, recusando-se a pegar a caneta. Eu não vou assinar nada sem ler primeiro, Marcos. Se for tão importante assim, posso revisar os papéis com calma depois, disse ele, sua voz firme apesar da fraqueza física. Marcos, percebendo que não conseguiria o que queria tão facilmente, fechou a pasta com um estalo e tentou mascarar sua frustração com um sorriso forçado. Claro, tio, como quiser. Podemos resolver isso depois. Quando Marcos finalmente saiu, Clara voltou sua atenção para João, visivelmente preocupado. João suspirou, parecendo cansado e desiludido. Ele comentou que seus familiares sempre haviam sido assim, mais preocupados com o que ele possuía do que com quem ele era. Mas mesmo diante de tudo isso, a presença de Max lhe dava algo que eles não poderiam tirar. Clara apertou a mão de João mais uma vez, determinada a ajudá-lo. Sentia que a luta de João para manter Max e proteger o que era seu, agora também era a sua luta. Nos dias seguintes, Clara cuidou de Max com todo o carinho. Ele ficava mais forte a cada dia e, embora ainda carregasse o trauma do abandono, havia encontrado um novo lar e uma nova amiga em Clara. No hospital, Clara visitava João sempre que podia. Suas conversas sobre Max traziam um brilho aos olhos de João, mesmo em meio às dificuldades. Contudo, pouco tempo depois, Marcos começou a aparecer no hospital com mais frequência, sempre encontrando desculpas para tentar falar com João sozinho. Um dia, enquanto Clara estava em uma de suas visitas a João, Marcos entrou novamente no quarto, desta vez acompanhado por um advogado. Bom dia, tio João, disse Marcos, forçando um sorriso. Trouxe o Sr. Martins para esclarecer qualquer dúvida sobre os documentos. Podemos resolver isso agora, acrescentou, gesticulando para o advogado. João, mais alerta do que nunca, lançou um olhar para Clara antes de responder. Marcos, já disse que não vou assinar nada sem entender completamente o que está em jogo, afirmou João com firmeza. Sentindo a tensão aumentar, Clara interveio. Marcos, João precisa de tempo para se recuperar. Este não é o momento certo para discutir isso, disse ela, posicionando-se entre João e os dois homens. Marcos, irritado, tentou manter a compostura. Enfermeira, isso é uma questão de família. Não é da sua conta, retrucou tentando afastá-la. Mas antes que Clara pudesse responder, João tomou uma decisão firme. Marcos, você passou dos limites. Não vou mais tolerar suas pressões. Já conversei com meu advogado, que está a caminho. Qualquer coisa será discutida com ele presente, declarou João, sua voz cheia de autoridade. Marcos, pego de surpresa, ficou sem palavras. O advogado, percebendo a situação, começou a guardar os documentos. Muito bem, tio, disse Marcos com a voz tensa. Mas não pense que pode nos ignorar para sempre. João se endireitou na cama. Estou cansado de gente que só pensa em si mesma. Quando meu advogado chegar, tudo será tratado de maneira justa. E Max estará ao meu lado para garantir que eu tome as decisões corretas. Clara sentiu uma onda de alívio e orgulho. João estava retomando o controle de sua vida e ela sabia que ele conseguiria superar qualquer obstáculo com Max ao seu lado. Marcos saiu do quarto com o advogado, furioso por seu plano ter falhado. Mas Clara e João sabiam que juntos poderiam enfrentar o que viesse. O tempo de Marcos estava se esgotando. E João estava pronto para garantir que ele e Max tivessem o futuro que mereciam. Nos dias seguintes, João, com a ajuda de Clara e seu advogado, tomou as rédeas de sua vida. Ele revisou todos os documentos que Marcos havia tentado forçar, fazendo as alterações necessárias para garantir que seu futuro estivesse em suas próprias mãos. João incluiu Max em suas decisões, assegurando que seu fiel companheiro estivesse protegido. Com o apoio de Clara, João se recuperou e foi liberado do hospital. Ele voltou para casa, onde Max o esperava, saudável e cheio de vida. Juntos, eles retomaram a rotina tranquila que sempre haviam apreciado. Marcos, percebendo que não poderia mais manipular João, acabou se distanciando, enquanto João, ao lado de Max e Clara, viveu seus últimos anos em paz, sabendo que havia tomado as decisões corretas para si mesmo e para aqueles que realmente importavam. Quando João finalmente partiu, deixou um legado que refletia o amor e a lealdade que Max e Clara lhe haviam mostrado. Max foi cuidado por Clara, e ambos continuaram a compartilhar o vínculo que João havia nutrido. E assim, a história de João, Max e Clara se encerrou, mostrando que a verdadeira riqueza está nas relações de confiança e amor, e que com determinação é possível proteger o que é realmente importante. Agora, imagine a cena. Um grupo de bombeiros em plena ação, resgatando o que acreditam ser filhotes de cachorro presos em um dreno, mas ao levarem esses pequenos e adoráveis seres para a segurança, uma revelação surpreendente os deixa sem palavras. Perguntas começam a surgir. Esses filhotes realmente são o que parecem? Onde está a mãe deles? E o que acontecerá a seguir? Quer descobrir a verdade por trás desse resgate inusitado e sentir a tensão desse momento decisivo? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Pa' Tudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!